A Universidade de São Paulo está no topo de diversos rankings internacionais. Com mais de 5 milhões de metros quadrados, o campus da USP de Ribeirão Preto é um centro de inovação, pesquisa e tecnologia. O Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o PPGGO-FMRP, é um dos cursos realizados no campus e tem como objetivos principais a produção de pesquisa científica de qualidade na área da saúde da mulher e da formação de docentes e pesquisadores qualificados. A preocupação constante com a qualidade do ensino fez com que o programa recebesse nota 6 na avaliação da CAPES, tornando-se um dos poucos programas de excelência na área de ginecologia e obstetrícia. A chave para esse resultado está no equilíbrio entre a experiência e a inovação. Criado em 1970 como um programa de pós-graduação para médicos, o PPGGO está constantemente inovando. Em 2003, passou a atuar também na formação de outros profissionais, como biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Sempre com foco na saúde da mulher. Com uma ampla infraestrutura de pesquisa e ensino, o PPGGO oferece o que é preciso para uma formação completa. Desde as unidades clínicas de atendimento, Até uma ampla variedade de laboratórios, com capacidade de empregar diferentes técnicas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa que são realizados no âmbito do programa. Em todos esses anos, o PPGGO já formou mais de 600 alunos vindos de todo o país. E juntos, esses alunos e professores produziram uma grande quantidade de publicações científicas, que trouxeram novos conhecimentos e permitiram o desenvolvimento de métodos diagnósticos e protocolos de tratamento inovadores, que contribuíram para melhor entender o corpo feminino nas diferentes fases da vida da mulher. Através de parcerias com centros de ensino e de pesquisa de quatro continentes, o PPGGO investe ainda na internacionalização, estabelecendo cooperação acadêmica com outros países. Em sua história, o PPGGO obteve grande reconhecimento no meio científico, com teses e trabalhos premiados dentro e fora do Brasil. Mas a descoberta mais importante desses 50 anos é que ainda há muito a se descobrir. Programa de pós-graduação em ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 50 anos.